Benjamin Bach simplesmente pirou o cabeção no canal do Benja, o canal dele, enfim, ao vivasso o Benja se descontrolou, falou que estava engasgado depois, após a eliminação do seu Corinthians para o Del Valle, meus amigos, 3 a 0, e o vídeo está muito bacana, já fica aqui comigo do início ao fim, créditos e imagens deste corte que eu vou trazer para vocês, que eu vou estar reagindo, vamos reagir juntos, é lá do canal do Benja, beleza? Cara, as caras e bocas também do velho São Paulino, do Kleber Gladiador e do Mano, está incrível, está sensacional, vocês vão gostar demais. Mas antes, vamos chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho, o engajamento, então senta o dedo no like, se você ainda não é inscrito do canal, inscreva-se, botãozão vermelho aqui embaixo, é de graça, não custa nada, compartilha este vídeo para geral e ativa também o sinhão das notificações. Então, vamos lá para o que foi, cara, olha só, que bizarro, vamos reagir juntos, vamos reagir juntos a essa situação do Benja, cara, o Benja é que ao vivo ali no seu canal, ele estava ali com o Kleber Gladiador, estava ali com o velho São Paulino, com o Mano, cara, ele, cara, o homem saiu do controle, não aguentou a humilhação de ter perdido aí, né, de ver o Corinthians, ele ser humilhado pelo suco, o Del Valle ser eliminado na fase de grupos da Libertadores. Vamos reagir, vamos ver o que aconteceu? Vamos lá, vamos lá, vamos junto. Jogou ninguém, cara, jogou ninguém. Eu vou falar um negócio, eu vou falar uma parada para vocês, foi vergonhoso o que o Corinthians fez ontem, foi ridículo. Ontem foi uma mancha na história do clube, sabe por quê? Porque quem joga no Corinthians não pode entrar em campo e andar, cambada, não pode andar. Se tem jogador frouxo, se tem jogador que não está nem aí para o Corinthians, pede para sair. Ou não pede para sair, fica lá encostado ganhando dinheiro, porque não tem uma porrada nesse clube que esse presidente contratou, que é uma lástima. O velho, o velho, o velho se diverte, né? Olha a cara do velho, olha a cara do velho São Paulino, cara, ele se diverte. Vamos prosseguir. Entendeu? Fala para os caras, ó, eu quero ficar que nem o Júlio Moraes, quero ficar que nem o Luan. Ó, o que eu queria falar eu não vou, para não perder a minha razão. Mas você joga com a camisa do Corinthians. Podia ter perdido ontem? Óbvio que podia ter perdido, até porque o time do Independiente e Del Valle, infelizmente, é mil vezes melhor que o time do Corinthians. Mil, mil vezes melhor que o time do Corinthians. Agora, o time que nem o Corinthians, é entrar em campo por jogo decisivo, que ainda dava um fio de esperança na Libertadores, e andar em campo, o time não correu, o time andou em campo. Júlio Alberto, que tem o fã-clube dele aí, porra, é brincadeira. Já são um mês, nove jogos sem fazer gol. Detalhe, 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 detalhe. Olha o velho tomando ali, ó, o suco Del Valle. Esse velho é demais, cara. Olha o velho tomando o suco Del Valle, cara. Não vamos prosseguir. É toda hora isso. Fica nove e marca dois. Fica nove e marca dois. Ó, vamos para o quinto dos infernos, velho. Vocês não podem vestir a camisa do Corinthians, vocês não podem. Olha o velho. O velho tá atirando, cara. Ó o velho, ó o velho tirando o maior onda, cara. Jogador do Corinthians que entra em campo e anda num jogo decisivo. Ó, vamos para a casa do chapéu, cara. Tem 30 milhões de torcedores aí fanáticos, cara que deixa de comer, cara que faz o diabo para ver o Corinthians jogar e os caras... Tá, inclusive, inclusive teve um que foi de moto, se eu não me engano, né, de moto, até o jogo lá, até lá no estádio do Del Valle, cara. Sabe lá quantos dias ou quantas horas, caraca, chegou lá e viu, nossa senhora, é complicado. Você vai andar em campo? Vocês não têm esse direito. Se vocês são ruins, ok, faz parte. Mas, pô, veste essa camisa pelo menos com honra. Não precisa ter amor, porque amor ninguém tem mais, né, velho? Ai, Deus. Agora, respeita a história do clube. Ai, Deus. Respeita a história do clube. Ó, já vi time ruim do Corinthians pra caceta na minha vida. Tô com 53, já vi muito time ruim. Peguei o finalzinho da fila ainda dos 23 anos. Pô, mas nunca vi time em jogo decisivo andar, andar em campo. Cara, o time do Corinthians é ruim pra caramba. Se iludiram ali com aquela vitória contra o Atlético Mineiro. Não sabia que não ia dar liga. Nossa, time ruim demais. Tá coberto de razão a revolta do Benji, hein. Chupa. Porra, cara. Eu tava vendo o jogo na televisão, pô. Então, eu vou ter quebrado a televisão. Tá louco. O Duílio é o reflexo. Esse time é o teu reflexo, velho. Ai, você vai pra entrevista e dizem, não. Dia 3 de julho, nós vamos contratar. Vai contratar pra quê? O velho tá sendo investido, velho. Fora da Libertadores? Se bobear, vai ficar fora da Copa do Brasil? O jogador que você antes não ia contratar, vai, né? Vai porque você tá com medo de cair. Vai porque quando eu falei que esse time ia cair, todo mundo falou que eu tava louco. Então, esse teu desespero pra anunciar a contratação agora em julho, tem mais um mês de sofrimento. É porque você tá com medo de rebaixar. Olha a cara do mano. Vão pra casa do chapéu. Jogador do Corinthians que entra em campo andando, não merece vestir a camisa do Corinthians. Ponto. Pra onde eu queria, o que eu queria falar, não vou. Vou respeitar o Cássio e mais dois ou três lá e só. Se for chorar... Oh, gladiador. Oh, Cleber. Puta que pariu, velho. Você jogou bola, Cleber. Você era um puta louco, guerreiro, comia a grama. É guerreiro, guerreiro. Ô, gladiador. Ô, gladiador. Como é que nego... Você assistiu o jogo do Corinthians ontem? Eu tô exagerando, Cleber? Não. Não era em campo, Cleber. Foi normal, velho. Foi normal. Se for chorar, manda áudio. Você só fala isso porque você tá aí no texto. Tá eu e você no texto. Se for chorar, manda áudio. Ah, pô. Olha só, Ben. Ai, Deus. Vocês, corintianos, vocês estão pegando muito leve, velho. Vocês não eram assim antigamente. Que leve? Eu tô pegando leve o quê? Por que eu peguei leve? Eu tô falando faz um tempão. Vai cair. O time é ruim. Bando de morto. Não passa pano aí, não. Não passa pano. O passa pano tava tudo a hora ali, ó. O Duilinho, Duilinho. Como é que você tá hoje, Duilinho? É, Duilinho. Passa pano. Deixa o Duilinho falar. O Duilinho... Não vai falar nada. Não tem que falar nada. Nada, ele vai falar que ontem poupou, porque era melhor ficar fora. Que sábado tem o Cuiabá na arena. Bota o Duilinho aí em destaque, porque é o Duilinho que tem que falar. Ele falou que... Ele falou que... Ele se iludiu. 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 Não, pera aí. Antes do Duilinho, o cara falou que eu tenho que ser justo. O velho, o Ventes... Por favor. O Léo tá me cobrando aqui. Tem que ser justo. Por favor. Bom, tem que ser justo, né? Justo é justo. O que que aconteceu ontem? O Passapano, do Laranjinha que tá aí do lado, que só Passapano, Manotex, né? Laranjinha é você. Laranjinha. Laranjinha é você. Laranjinha é você. Laranjinha é você. Esse é o seu apelido e eu assumo ele. Assuma o seu apelido. Seu baba-ovo. Foi ontem lá um cara fortão, bonito. De terninho, bonitinho, com o símbolozinho do Corinthians, falando que os times é um cagão, é um bobão. A altitude, faltou a altitude no alto de tudo, cara. Além de suco, você tá cego. Ih, Delphine, pensei que ia falar creme homem, falando... Aí, chupa a trouxa, já caiu. Aí, toma. Aí, ó, seu boca de sacola. Não, você tem que parar o negocinho. Já caiu o seu boca de sacola. Presta atenção. Ninguém mais tá te ouvindo. Caiu o seu áudio. Claro que tem problema. Caiu o seu áudio, ninguém tá ouvindo. Olha lá, ninguém tá ouvindo. O Filipe não já tirou meu áudio? Já, já, tá mutado. Ninguém tá mutado. Nada, pode falar, velho. Tá mutado, velho. Então, tá nada, tá nada. Então, escuta o que eu vou falar. Ó, presta atenção. Ô, seu time é ruim. Ô, seu time é ruim. Não tô ouvindo nada. Ô, seu presidente é ruim. Vocês têm que tomar no botão, velho. Ó, não tô ouvindo. Cara, ó, pera. Não, porra, Corinthians! Não tô ouvindo nada. É pouco, é pouco, é pouco. O anfitrião mutou seu áudio. É por causa de você, mano. Você é um passador de plano. O anfitrião mutou seu áudio. Por causa de você, mano. Por causa de você. Você é o cumpadre. O anfitrião mutou seu áudio. Eu não tô ouvindo nada. Você presta um deserviço. Não deserviço. Não deserviço na terceira do clínico. Eu, porque eu tô usando o KTO agora, eu vou medir as minhas palavras. Se não... Ah, chupa, trouxa. Chupa, seu velho trica. Chupa, velho trica. Ai, galera, sensacional. Quer conferir o restante dessa resenha? Foi muito bacana. Eu vou deixar o link aqui embaixo dessa live que aconteceu lá no canal do Benja. Tá, cara. Chega a estar doendo isso aqui, meu. De tanto... Muito bom, cara. O Benja pistolou, xingou, desabafou e o velho aloprou pra cima. Pra cima do Benja, pra cima do mano. Cara, sensacional. Já deixa o like de vocês aí se vocês gostaram. Comenta e também deixa a opinião de vocês que é muito importante. Esse foi mais um vídeo aqui do canal Meio da Fla. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Até a próxima e saudações. Tchau, tchau, tchau.